Música Dana White confirmou ontem na ESPN que Henry Cerrudo de fato está fora tanto do UFC quanto do MMA e que ele já está trabalhando na luta que vai definir o próximo campeão da categoria até 61kg Há dois dias fiz um pequeno exercício de lógica aqui no canal e apontei que um brasileiro disputaria esse cinturão vago com o russo Peter Jan e a dúvida que resistia era apenas se esse brasileiro seria José Aldo Jr. ou Marlon Moraes Considerando o retrospecto recente focando no mérito esportivo dentro da categoria, vantagem Moraes Se fossem pelo caminho do currículo e da popularidade, José Aldo provavelmente furaria a fila E a dúvida morreu quando o presidente da empresa atestou que as negociações para José Aldo vs Peter Jan já começaram Em primeiro lugar, para tirar isso logo do caminho, sim, acho uma baita sacanagem com o Marlon 1. A luta com o Aldo foi sim controversa, mas ele venceu 2. Ele estava casado com o próprio Peter Jan antes da pandemia, eles lutaram no dia 13 de junho 3. Ele está sendo bypassado no pior momento possível, né? Já anunciaram Frank Edgar vs Pedro Munhoz e Aljamã Sterling vs Cody Sanhagan Marlon está sem opção nenhuma A melhor das hipóteses, ele pode acabar pegando Cody Garbrandt, né? Popular ex-campeão Caso ele vença o Rafael Assunção 1 e caso ele continue como o Pesugalo 2 Ou o Dominicruz, né? Nocauteado pelo Henry Serrudo e está aí com sangue nos olhos dizendo Que quer voltar rápido. Mas depender do Dominicruz, como a gente sabe, é complicado Será que ele ainda volta nessa vida ou só na próxima? No mato sem cachorro completo, Aliebdellacis, empresário do Marlon Moraes, disse que ele deve Acabar esperando o vencedor de Aljamã Sterling vs Cody Sanhagan Mas é aquele velho papo, as coisas são como elas são Não, a popularidade leva mesmo o concurso E ficar lamentando não conserta a pia quebrada Agora, superando o assunto Marlon Moraes, vamos também combinar Se você não acha o encaixe técnico entre José Aldo e Peter Ian intrigante Você provavelmente é louco São dois dos melhores e mais agressivos strikers que já pisaram no Pesugalo E curiosamente, eles se conhecem bem O Ian é tão brabo que ainda novinho, no início da caminhada Pagou uma passagem pra se internar na Nova União, aqui no Rio de Janeiro, Brasil Pra tentar entender em primeira mão o motivo de tanto sucesso A formação de tantos campeões Na época, a equipe dominava os pesos mais leves no mundo, né? Tinha José Aldo Jr. e Renan Barão, campeões do UFC E o Dudu Dantas, campeão do Bellator Ian então pôde fazer sparring com José Aldo, entre outros E todas essas fotos estão no seu Instagram até hoje O duelo ainda não tem data, mas provavelmente vai ser na famigerada Ilha da Luta Que vai receber todos os lutadores não baseados nos Estados Unidos a partir de julho Olhando pro papel, eu poderia dizer basicamente que temos um boxer, né? O Ian, contra um kickboxer, o Aldo Mas considerando que a vitória do Ian sobre o Uriah Faber foi aberta por um chute alto E o brasileiro, como sabemos, tá com uma espécie de trava nas pernas Pode ser que a situação tenha se invertido Mas de todo modo, são dois cracaços, né? Strikes bem diferentes, mas fenomenais Aldo é maior, tem envergadura superior e é bem mais pesado Ian, no entanto, menorzinho, pode estar mais rápido E como não vai comer o pão que o diabo amassou pra abater o peso Pode durar mais numa jornada mais longa O ponto fraco do Russo, na teoria, é a luta agarrada Mas aí também pode tirar o cavalo da chuva A gente sabe que o José Aldo não vai por esse caminho Vejo que será majoritariamente troca de mãos E nesse ponto específico, acho o Ian melhor Aliás, boxe por boxe, peso por peso, no UFC Ele deve ser top 1, 2 ou 3 Ian é um pugilista de fato, né? Calçou os luvões pela primeira vez ainda, na primeira infância Mas será também que ele atura a potência e o dinamismo De um Aldo maior e mais experiente? Sinceramente, pra mim, essa aqui é 50 pra cada lado Não tem favorito Mas se vocês me obrigarem a escolher um lado Eu diria que é 51 a 49 Peter Ian Pelo fato do José Aldo não ser um lutador pragmático De fazer o necessário pra vencer Se esse fosse o caso, ele tem bem mais jogo pra tentar resolver esse quebra-cabeça Mas não, a gente tá cansado de saber que o Aldo vai mesmo é trocar a mão Mas tenho certeza também que vai emergir um campeão legítimo Alguém que o público vai identificar, vai aceitar como o melhor do mundo E não o impostor Porque pelo menos pra mim, José Aldo e Peter Ian São exatamente os dois piores casamentos dessa categoria Para o Henry Serrudo, agora ex-campeão Claro, fenomenal, o CCC também teria uma chance bem relevante contra ambos Mas se eu fosse apostar, assim como eu disse lá atrás Que Tony Ferguson e Justin Gaeth Eram os caras com jogo pra bater o Habib Eu diria o mesmo sobre Peter Ian e José Aldo em relação ao Serrudo Mas como sempre, pessoal, esses são apenas os meus dois centavos, o meu ponto de vista O que vocês acham sobre esse interessantíssimo casamento? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo Se inscrevam no canal pra não perder nenhuma resenha Ontem teve rodada dupla e hoje também tá tendo rodada dupla Eu falei sobre Anderson Silva vs Conor McGregor A possibilidade de sair essa super luta Kobe Cov então expulso da American Top Team E Demi Amaya, muito criticado nas redes sociais Por dizer que acha que o Woodley é favorito contra o Gilbert Durinho O rapaz que venceu ele na última rodada É só clicar nesses links que vão aparecer aqui dos lados Fechado? Grande abraço a todos Muito obrigado pela audiência de sempre E até a próxima E até a próxima